E aí gurizada, tranquilo? Hoje vamos testar o modo horda de novo, parece que eles deram uma atualizada legal nesse modo horda, e vamos fazer a série é osso, a série é osso, nós vamos de médico, vamos, vamos de médico então, deixa eu ver o que nós vamos pegar aqui. Tá, vamos simbora então, parece que eles melhoraram esse modo aí gurizada, eles nerfaram os defensivos, deram uns buff aí nos, não sei se na força do, na força ou na vida dos zumbis. O ruim é testar até lá, Wave 25, porque nessa série é osso né, como vocês sabem os gringos são osso de jogar, os bichos são muito burros velho, com todo o respeito aos gringos. E de repente eles pensam isso dos brasileiros também né, vai saber. Nós vamos buscar a C4 né, uma C4 aqui, não. A C4 aqui, não é sofá também não. Aqui, o que vai ter? Ai papai. Aqui, não tem nada. Deixa eu voltar de lado, é aqui. Ah, não tem nada. Dançamos com a mais feia agora hein. Putz, gringos. Que droga. Tá, vamos fechar aqui então. No início do jogo sempre tinha alguma coisa, tinha que droga. Bom, o negócio é gastar os dinheiros e tal. Quando fica desse lado de cá, os boot fazem esse contorno. Quando eles ficam no lado de cá, eles passam por baixo né. Vai entender. E aqui ó, como nós não estamos jogando com o reparador, com a munição, deixa aqui os boot ��, vai, 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 vai. Tchau. Como vocês conseguem aqui? Tchau, tchau. 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 Vai, 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 vai. Precisa do dinheiro! Essa última leva! Feito, feito, feito! Conseguimos, gurizada! Entrou bem na hora, o louco! Então, o que ele entrou? De reparador, deve ter munição. Então, vamos descer lá embaixo. Agora, como entrou um cara, os segundos passam muito rápido. Tem que cuidar disso aí. Ah, papito! Nada! Ah, tem nada! Ah, ele já deixou lá um muniçãozinho. Por que eles vão lá atrás? Ah, ele está com... Feito o brick. Tem 140 ainda. 140 vai fazer isso aqui então. Ok. 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 Floteiro. Ok. 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 É, pelo jeito, realmente, eles nerfaram, acho que não foi a potência que eles nerfaram dessas automáticas aqui, foi a quantidade de tiros, já estourou aqui, ó, aqui também Eu quero ver se deram uma ajeitada mesmo, vamos ver até que horas nós vamos nesse entranho agora 17 segundos, 0 de... o louco me deixou 2 aqui, tá, para de botar, senão tu vai... o problema é que ele é coreano Não adianta falar inglês pra... quer dizer, eu acho que não Não adianta falar inglês pra você, não adianta falar inglês pra você, não adianta falar inglês pra você Não adianta falar inglês pra você, não adianta falar inglês pra você, não adianta falar inglês pra você Pode arrebentar ali, tia... ah, os bichos estão mais fortes mesmo Pô, às vezes eu ia ter a Wave 5 sem arrebentar, hein Ah, isso, o cachado deu não Ah, vou espassar mesmo meu coisinho aqui de novo Cê já tem o quê, não adianta falar inglês pra mim Nós temos um ação! Simbux! Hum... Ah, simbux! Ah, simbux! Ah! Cê já me sinta pouco tempo, bote cê já me manda... Ah, simbuxa! Há, simbuxa... Ah, simbuxa! Ah, simbuxa! Cê já me manda, tá... Ah, simbuxa! Complicado. Tá, vamos ver. Aqui eles quebraram. Não. Eles estão quebrando demais. Acho que eu vou botar um coisa aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acabei ignorando se tinha C4. Até bem no fim fiquei eu sem... Bom, tudo bem. Fecha lá, velho. Mata Screamer. Mata Screamer. Ah, dentro é que o negócio não era, né? 是a. O que é isso? 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 Não tem nada 13 segundos Eu não consegui pegar nenhuma arminha de nível 3 Nenhuma especial O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem duas O que é isso? 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 Areas livres O safado tava cheio de dinheiro cara, fechou tudo pra botar aqui, vou ver, da minha parte deu. Falei que era um coreano, não entendi nada do que ele falou. Óbvio, né? Essa gringaiada não é fácil. Cara, o louco tem dinheiro esse louco? Ah, ele explodiu um negócio, vai esquecer. Eu perdi aqui um pouco. Ah, entrou outro. Ah, deveria estar falando com o cara. Entrou outro coreano. Eu perdi aqui. Caramba, caramba. Os caras são rápidos no gatilho. O que o outro entrou aqui? Eu perdi aqui. Eu perdi aqui. O cara gosta, mano. Vamos entrar no gate lá. É bom trabalho. Você nos trouxe um pouco tempo. Passem a mão e se perdi que suas defenças estão se mantendo. Você não tem muito tempo. O que você está brincando com o zoológio lá? Não, 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 não. Não, não, não. Ah, vamos pegar uma... Ah, os caras são bons, já tinham botado ali, né? Essas coreaninhas já estão com muita grana. Ah, com um só já é difícil. Oh, che... Ah, os caras são bons. Não está tão osso ainda, de primeira nós conseguimos... Eu digo de primeira, conseguimos sem morrer assim, de achar uns... Apesar do leve ser baixo, os caras não são tão novos. Não, não, não. 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 Vamos para a 9. Eles estão passando direto. Acho que é uma pessoa seguinte. Vou botar um aqui, ó. É só porque eles estão passando direto aqui. Vou botar uma aqui. O louco saiu. Onde é que ele deixou a mala dele? Que dinheiro? Eu espero que isso aconteça. Caramba! Os caras meteram... Os caras meteram... Eu vou botar um. Tudo bem, cara! O que é isso? 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 Vou pegar todos aqui desse louco Acho que ele tirou, hein? Entrou outro. Outra carinha. Ah, esse tá na dor. Acho que ele estourou. Olha que está estourado. Não, eu vou sair daqui. Fácil. 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 A bateria está acabando. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. é um erro vai adivar FS ele não e escrabeu ela não escraberta a partir de cima a janela ela é mutuosa ele está parecendo ela é mexicana Você matou o jumbum? Ah, aqui é o bote. Sabia que vinha para mim. Olha lá, olha lá! Que viagem! Eu gosto dessas armas por causa disso também. Porque elas vão mostrando para onde estão vindo. O que é isso? 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 Vamos lá! Mudamos de novo! Aquela minha vida ali não melhora, hein? Do nada ela não vai melhorar, né? Vamos lá! O que quebrou as minhas coisas aqui? E agora o que que eu ponho? Vida ou...? O fio, cadê o fio? Ai fio, acho que até ia descer, cara. Ah não, eu ia xingar ela não, mas ela não pegou, foi o ximezinho que conseguiu. Não, eu ia xingar ela não, mas ela não pegou. Não, eu ia xingar ela não, mas ela não pegou. Não, eu ia xingar 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 ela não pegou. Cadê o fio? Cadê o chinês? 他是 DAGI? T 보ão? Tentando aquele fio? Tá bom. Um wé gié. Tá bom. Tá, people, vamos. Acho que ela tinha que colocar um negócio aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, demorou para eles perceberem. Tá bom. Deu. Agora sim. Morou para esses caras perceberem. Mas acho que eles não perceberam que eles vão pegar bala mesmo. Vamos usar uma aqui. Botou. Tá bom. 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 Vamos lá! O que é isso? Onde você está? É todo mundo, ó velho. Eu preciso disso. É todo mundo. É osso. Na 17. Tem 200. Tem 200 de dinheiro. Tá faltando água. Não basta ir seco então. Tá faltando água. 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 O que é isso? Nós esperamos Hum, deixa eu botar uma vida lá pra que louco Hum, deixa eu botar aqui Quebrou? Ah, quebrou já Hum, deixa eu botar aqui Hum, deixa eu botar aqui Hum, deixa eu botar aqui Dinheiro pra cá Ah não, spawnou Spawnou bem na hora esse corno, velho Reaching charge, counting down Reloading Ah, morremos dois segundos Vamos morrer por causa de dois segundos Dois segundos não, morrer por causa de esses corno aqui não Não, morrer por causa de dois segundos Não, morrer por causa de dois segundos Ah, morrer por causa de dois segundos Outer threat set Found a reaper Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos cuidar agora se bombou ou não. Tchau. Você já bombou. Tchau. 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 Oh, 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 oh. Eita, errei de tiro aqui ó. Bugadaço, bugadaço, gurizada. Ah cara, que droga. Eita, errei de tiro aqui ó. Eita, errei de tiro aqui ó. Eita, errei de tiro aqui ó. Esquerda, errei de tiro aqui ó. Que droga, hein? Os caras estão desaparecendo, bicho Os caras estão chegando! Estourou meu negócio, hein? Posso pegar a terra? Posso! Olha o bicho, caiu! Ninja ali! Dê-dê-dê-dê! A melhor prova! Oh... Oh... Oh, gotcha! Oh... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.